O Tribunal Regional Eleitoral realizou no fim de semana as eleições suplementares na Prefeitura de Divisa Alegre, no Vale do Jequitinhonha. 2.240 eleitores que estavam aptos a irem às urnas, o que corresponde cerca de 72,33 dos votos válidos, escolheram Ademir Alves para assumir o cargo de prefeito e Manuel Souza, o vice. Ambos do PP vão comandar o município até dezembro de 2024. A prefeita eleita no ano de 2020, Renilda Pereira de Souza e Silva, do PL, teve a candidatura indeferida pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.